Depois de uma longa espera, os 294 migrantes que foram resgatados ao largo da costa da Líbia pelo navio Ocean Viking desembarcaram finalmente na Sicília, em Itália. As cerca de três centenas de pessoas onde se encontravam 49 crianças aguardaram mais de uma semana pela designação de um porto seguro pelas autoridades. A espera de mais de uma semana por um porto para desembarcar foi insensata. Estas pessoas já mostravam sinais de trauma causados pelo que lhes aconteceu na Líbia e pela viagem no mar Mediterrâneo. Precisavam de assistência imediata e algumas delas tiveram no mar durante mais de dez dias. Só este ano já chegaram à costa italiana 18 mil migrantes, um valor superior ao período homólogo do ano passado. 13.765 pessoas, segundo o Ministério do Interior Italiano. 14.765 pessoas, segundo o Ministério do Interior.